Música Um veículo Toyota Corolla caiu em uma vala de escoamento de água no último fim de semana na Avenida dos Engás, em Sinop. O motorista ficou ferido e precisou ser retirado do veículo com a ajuda do corpo de bombeiros. E após os primeiros socorros, foi encaminhado ao hospital regional. O veículo foi retirado do local com o auxílio de um guincho. Um jovem de 19 anos foi preso com drogas no bairro Jardim Vitória Regia, na madrugada deste domingo em Sinop. Os policiais estavam fazendo rondas no local quando fizeram a abordagem e o jovem que estava parado em frente a sua residência aparentava estar bastante nervoso. Durante as buscas foram encontradas 21 porções de maconha, um tablete de droga e uma balança digital enterradas no quintal do imóvel. Ao ser questionado, o suspeito confessou o crime e disse que conseguiu a droga de uma facção criminosa que recebia participações nos lucros da venda. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil e deve responder pelo tráfego de drogas. Uma mulher de 41 anos procurou a delegacia de polícia civil de Sinop neste domingo para informar que sua conta no WhatsApp foi clonada e que o suspeito estaria se passando por ela para aplicar golpes em seus contatos. A denunciante contou aos investigadores que recebeu uma mensagem no aplicativo com um código de seis números. Após isso, teve a sua conta desconectada. O estoledatário que se passou por ela e aplicou o golpe de R$ 500 em um dos seus contatos. Agora a polícia passa a investigar o caso. Eu sou Mayla Miranda, de Sinop, para o TBO 90 Segundos. Eu sou Mayla Miranda, de Sinop Eu sou Mayla Miranda, de Sinop.